O tempo seco afeta vários estados brasileiros nesta época do ano. Em Brasília já são 72 dias sem chuva. A Defesa Civil chegou a declarar estado de alerta laranja quando a umidade do ar varia entre 12 e 20%. E o corpo começa a sentir os efeitos das altas temperaturas e da baixa umidade. Sinal de alerta para a saúde. Não chove há mais de três meses em algumas regiões do país. A Centro-Oeste é a mais castigada. No Distrito Federal, por exemplo, são mais de 70 dias de seca. O calor e a baixa umidade do ar registrados na capital levaram a Defesa Civil a declarar estado de alerta laranja. A gente emite esses avisos para a Defesa Civil e também disponibiliza na nossa página que é para a população ficar no estado de atenção. O ideal é não praticar atividade física de 10 às 16 horas porque é o período que a umidade vai estar mais baixa e o risco que a gente vai ter de que esse paciente tenha alguma complicação por desidratação com atividade física. Essa aposentada garante que redobre os cuidados. A cada dois quilômetros a gente toma um gole d'água e a gente continua. Mesmo quem está acostumado a treinos pesados sente o reflexo da baixa umidade. A boca fica seca mais rápido, tudo piora, tem que se cuidar mais. A baixa umidade provoca ressecamento na pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz e dificuldade para respirar. Então, nesta época, é preciso tomar alguns cuidados. A hidratação é o mais importante. A gente sabe que a população idosa, as crianças são as mais afetadas porque tem muito risco de desidratação. Então, essas duas populações têm que ser mais cuidadas. E a gente sabe que a gente tem que ser mais afetada.